salve salve galera como é que vocês estão tudo beleza basta input na área trazendo para vocês mais um vídeo aqui na peste tubers o vídeo hoje é do nosso querido peste tubers news sua fonte de informação e notícias dos jogos de futebol virtual excetuando-se o futebol que amanhã vai ter cash infelizmente eu não estarei presente por motivos de foro íntimo mas tenho certeza aí que meus amigos tr18gamer e fabio presida vão fazer a boa vão fazer a nice e aí você já sabe né podem contar com a gente beleza qualquer coisa confirmado esse cast né a gente avisa nas nossas redes sociais e no é no twitter e no instagram beleza e na aba comunidade aqui da da peste tubers então vamos que vamos vamos lá falar sobre essa nova proporção tá chegando aí no efe né o track stars né jogador estão vindo então aí os track stars você tem o curto a o van de vem o inigo martínez o chaca o que ele é que uma carta no início muito utilizada muito meta conta do uma habilidade que ele tinha a oxoala o diabo o adm o deus e o gordon então tá aí esse pode provavelmente não não sabe ainda não tem se é o time um misturado o time dois mas tá aí umas cartas especiais né isso aqui tudo você encontra no pot cherry lembrando que também o cane né player of the mouth né jogador de outubro né tá aí a cartinha do rei quem né que foi grande destaque da liga da bundesliga né com eles estão fazendo vários gols né além disso aí chega um aviso aí além disso você também tem o e você tem aqui a acontece galera acontece esse que ele aqui eu também tem a salma para o pará ruedo né jogadora é bem pelo track stars né mais uma um link né aí do nosso querido o chave né além disso também você é eu vai vir também o rubem dias né zagueiro pelo sbc né então a galera está querendo bons jogadores aí mano tá vendo coisa legal o bed off também que ela é bem completa né para o meu campo ela faz o meu campo girar então assim uma carta bem bem interessante eu sei que jogue fc aí tá aí as novidades né lembrando sempre que o e fc essa promoção chega hoje né a partir das 14 horas no famoso hype das 14 então a galera que tá esperando e prepara e já no efeu né galera jogo da empresa strikers que está com seu lançamento vindo para o dia de dezembro de maneira global mas para quem já comprou a sessão antecipada no dia 28 eles anunciaram o chá que tá do net que como que ele vai estar jogável disponível no jogo né jogava no sentido assim a uso uniformes ea bombas arena né então quando você clica aqui no link né do do efeu né ele mostra que vai mostrar aqui já já vai abrir para vocês aí vai mostrar isso sobre o chá que tá né então vai ter os kits né por exemplo você pode juntar aí os lps né e você conseguiu os os kits né então galera que gosta aí do chá que já saiba que ele vai estar disponível lá no efeu né e além disso o estádio né a tomba as arena né cara que eles fizeram uma parceria antes da do acontecido lá na guerra da ucrânia né hoje o chá que tá não joga em donetsk né que é uma das províncias que está sob o controle russo né o tombaço né então hoje eles jogam em aqui e alguns jogos eu e aí eu não me lembro mas sei que alguns jogos é de competição europeia se não me engano eles jogam na polônia posso tá falando besteira vocês corrigem aí nos comentários já falando besteira mas sei que eles não jogam na ucrânia então tá aí cara é legal é interessante né acho que assim muito para galera que é fã e lembrando sempre o motivo da escolha do chá que tá é que o chá que é um clube ucraniano a maioria desenvolvedores são ucranianos é muito mais tranquilo você chegar um projeto para eles eles abraçarem beleza já é no gol a gente teve também é novidades né no gol o gol ele já tem um novo pet disponível né eles fizeram ó novos kits animações melhoradas e o modo de futebol 11 versus 11 então tá aí o pet noites né e aí eles pedem caso você queira testar ó joistinho playtest então tá o playtest aí disponível para galera testar né então tá aí ó os pet noites né lembrando sempre galera que o gol usa o jogo mais voltado com um tipo assim o trecho do 5x5 11x11 né aí você vai ter seus jogadores vai ter suas cartinhas assim é um futebol cartunizado mas cara que tem uma ideia bem legal bem interessante então você tá curioso aí para saber ou lhe sugiro que cara faça o download teste acho que a gente tudo na vida a gente tem que testar né nessa questão de jogos e tudo para ver o nosso curso não tá aí galera espero que vocês tenham gostado quem puder é deixa o like inscreva-se no canal aí da peça tuba compartilhe seus grupos de amigos muito mais sobre as novidades e valeu galera aí como é que é que baixa aí qual dos três jogos aí você tá você tá jogo quadro por exemplo qual dos três jogos aí lhe dá mais vontade de jogar né eu sei que o efe já tá disponível mas você pudesse né tipo você que não tem ainda tivesse condições de né o efe efe o efe está chegando e o e o gols que a gente ainda não tem data né já o menos de mete galera nenhuma informação nem nada o até agora então a gente quando vier alguma coisa a gente comenta beleza então tamo junto aquele abraço valeu até a próxima fui E aí E aí E aí E aí E aí